Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos abrir recebidos, então todos os recebidos de julho estão aqui. Inclusive uma caixona cheia de coisa. Gente, olha isso, tem muita coisa que eu recebi num evento que eu fui. Então aqui tem muitas, muitas coisas que eu recebi, então eu vou mostrar tudo pra vocês. E algumas coisinhas que me mandaram lá na minha caixa postal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui em cima. Então vai lá me seguir. Lá a gente fala muito sobre dicas de beleza, skin care. A gente também fala sobre cabelo, unha. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá me seguir. Eu tô sempre presente nos stories, respondendo vocês, abrindo caixinhas de perguntas. Então vai lá me seguir. E é isso, bora pro vídeo. Bom, eu vou começar pelas caixas que não são do evento, tá? Vou deixar o evento por último, porque a gente mostra tudo dessa caixa de uma vez. Então primeira caixinha da Rica. Olha só, já veio uma bolsinha aqui. E bora ver o que que é. Gente, vamos ver que coisa linda. E veio uma bolsinha. Acho que dá pra gente tirar, pra poder usar. Colocar na bolsa, sabe, ó. Vamos ver o que tem primeiro nessa bolsinha? Ai, gente, eu acho que é uma eco bag, sabe? Tá super em alta. É isso mesmo, ó. É uma eco bag. Tá super em alta. Eco bags, ó. Toda colorida, bem verão, hein. Linda. E aí dá pra você levar aqui, ó. Pra colocar aqui dentro. E aqui é meio corinho, ó. Será que dá pra ver? Tá vendo? Ela é meio corinho. E a bolsa é um tecidinho assim, ó. Olha que linda. Toda colorida a cor. Bem viva. Eu adorei. A minha irmã vai ficar louca por essa eco bag, tá? Ai, gente, eu tô com a pessoa... Ai, gente, já li, ó. Shampoo a seco. Nova linha de shampoo a seco. Refresh. Hum. A linha que todo mundo ama agora, com o novo nome, e ainda mais completa, é shampoo a seco. Olha isso! Tem muito! Gente, eu sou a louca do shampoo a seco. Eu amo shampoo a seco comigo e acaba muito rápido. E aqui nós temos shampoo a seco Maçã do Amor. Vamos cheirar? Pra ver se é isso mesmo. Calma. Tem um pouquinho. Cheiro meio docinho. Muito gostosinho. Então temos shampoo a seco Maçã do Amor, shampoo a seco Menta, este aqui é o shampoo a seco Berry, este aqui é o shampoo a seco Sem Perfume, e aí a gente tem um lançamento. Então nós temos shampoo a seco Fortificante. Ele estimula o crescimento saudável do cabelo, auxilia na reestruturação dos fios e evita a quebra. Então essa aqui é uma novidade da Rica. Eu amo os shampoos a seco da Rica. Eu uso muito. Eu já tive, assim, uns... Acho que uns 5. Comigo acaba super rápido. E temos também outro lançamento, que é o condicionador a seco, gente. Segunda chance. Realinha os fios, deixa os cabelos mais macios e hidratados e sem frizz. Evita que os cabelos embarassem ao longo do dia. Meu Deus, isso aqui é uma salvação. Perfeito para os dias depois da lavagem. Blend de 12 óleos poderosos. Então este aqui é o condicionador. Gente, eu amei isso aqui. Que inovador. Fica, eu amei isso aqui. Para mim, é um presentaço. Porque o que eu uso de shampoo a seco não está escrito. Próxima caixinha. Nós temos Beyond. Olha isso. Que coisa chique. Gente, olha isso aqui. Fala se não é uma marca de mulher rica. Olha isso. E nós temos aqui um novo lançamento de Beyond, que é um serum antioxidante com 18% de nanovitamina C. Então tem 18% de nanovitamina C, ácido ferúlico em 0,5%, 3% de escolano e 0,001% de astaxantina. Que são aí vários antioxidantes. Mas eles não me mandaram só isso não, gente. Olha aqui, eu estou muito chique. Ó, me mandaram então protetor solar FPS 30. Quero testar, olha só que lindo. Gente, essa embalagem minimalista eu acho super chique, cara. E tem uma necessaire. Gente, eu amo kits que vêm como necessaire, porque eu uso muito. Eu tenho uma parte do meu armário dedicada só para necessaires. Então essa aqui, super compactazinha, olha só. E agora vamos ver, né? O que veio aqui, ó. Nós temos gel de limpeza suave multifuncional. Olha só, gente. E a gente... Gente do céu! Que produto lindo! Olha só isso! E é em vidro, tá? E eu vou passar já aqui para a gente ver a texturinha, calma. É laranjinha e é um pouquinho fluido, tá vendo? Ele escorre. Eu gosto muito de vitamina C com cheiro cítrico, porque eu acho que tem tudo a ver. Gostei, mas vamos testar com calma por uns dias aí. E eu também conto para vocês o que eu achei. E olha só que linda! Eu amei, amei essa embalagem. E eu achei grandinha também. Vamos ver quantos ml que ela vem aqui. 30 ml. Achei a embalagem muito boa, muito linda. Vou testar e conto tudo para vocês. Vou colocar tudo aqui na minha necessaire, né, gente? Porque dá licença. Bora para o próximo. E agora nós temos... Principia! Gente do céu! Eu amo o pessoal lá da Principia. Eles sempre foram muito legais comigo. Eu suspeito que aqui tenha o lançamento deles, que é o hidratante corporal com ureia. Eu acertei, gente. Eles me mandaram a nova loção hidratante deles, que tem 10% de ureia, 5% de glicerina e 5% de óleo de semente de girassol. Isso aqui, para quem está com a pele muito ressecada, é simplesmente divino. Porque a ureia, em 10%, ela está ali no limite entre ser um hidratante super potente e ser um queratolítico. Então, é uma hidratação muito, muito potente. A gente ainda conta com a glicerina, que também é um ativo hidratante. E o óleo de semente de girassol, né? Porque óleo, a gente sabe que também entra aí na etapa de... na parte de hidratação. Então, aqui, a gente tem muito, muito um alto poder de hidratação. Isso aqui, para quem está com a pele cinza, áspera, ressecada, sem vício, só com aquela pele opaca. Sabe quando você sai do banho e a pele fica esbranquiçada? Sabe que você coça e fica aquele rastro branco? Isso aqui, meu amor, depois do banho, faz milagres. Mas assim, a princípia é uma marca que eu sempre gostei. Eu também sigo alguns dermatologistas que gostam muito da marca. E são dermatologistas que eu confio, então eu sei que é uma marca muito boa. E eu realmente sinto o poder dos produtos na minha pele, entendeu? E é isso, gente. Ele promete, ó, 72 horas de hidratação. E é próprio para ressecamento, perda de vício, elasticidade e firmeza. Próxima caixinha, nós temos aqui a Neat. Neat me enviou uma caixinha. Gente, eu já vi uma coisa que eu amo. Eu amo necessaire. Mas isso aqui, eu nunca ganhei isso aqui de marca nenhuma. E a Neat me enviou e eu não poderia estar mais apaixonada. Calma. Olha isso, é um hobby de cetim, cara! Muito chique! Ó, toda pele pede Neat. Depois do banho você sair assim, fazer sua skin care no chuveiro, no banheiro. Neat, só pelo hobby de cetim eu já amei, mas vamos ver o que temos. Aqui dentro a gente tem também uma faixinha de cabelo. E aí fica tipo assim, ó. Enfim, vocês entenderam, mas fica segurando o cabelo para trás, sabe? A Neat é uma marca da Drogazil e da Droga Raia, para quem não sabe. Então, é uma marca que está crescendo muito, conquistando muitos corações. Olha só, eles me mandaram produtinhos das três linhas. Então, temos a linha Hidratação Equilibrada, para peles mais secas. Knits Facial, controle de oleosidade para peles mais oleosas, amistas. E Firmeza e Anticinais, para aquela pessoa que está lutando a batalha da antidade. Então, nós temos aqui as três linhas da Knits. Olha só, cada uma com a sua corzinha. Então, olha aqui, gente, mais uma necessidade, cara! Não, a Knits, ela sabe me conquistar. Então, a gente tem aqui, primeiro, um gel de limpeza, Firmeza e Anticinais, a linha Antidade da Knits, que tem vitamina C e retinol. Temos também, da mesma linha, Serum Facial Antioxidante, vitamina C, nanoencapsulada de alta performance. Então, temos aqui um serum de vitamina C derivada. E olha só como ele é muito, muito fofinho. Então, a embalagem de vidrinho. Temos também aqui outro serum. Essa aqui é da linha Hidratação Equilibrada, dá pra peles mais sequinhas. Esse aqui tem ácido hialurônico e prebiótico. É um ativo hidratante, né? E aí vieram dois produtos da linha Anti-Acme. Nós temos aqui o primeiro, que é um hidratante facial em gel. Tem ácido salicílico e ácido glicólico. Dois ativos que são muito, muito famosos por quem tem a pele mais oleosinha e com espinhas. Olha só. Vamos abrir pra ver a texturinha dele? E é em gel mesmo, olha só. Vou testar com certeza. E temos aqui também o outro serum de ácido salicílico e ácido glicólico. Os dois, eles são renovadores da pele. Então, eles vão ajudar aí na questão da oleosidade excessiva, né? Vão dar uma diminuída em cravos. Vai te ajudar a segurar a oleosidade. Muito, muito, muito obrigada, Nitz. Eu amei. Inclusive, o hobby, a necessaire, os produtinhos. Eu vou testar tudo e posto, como sempre, foto, faço resenha pra vocês. Inclusive, eu achei essa necessaire bem grande, viu? Olha só, cubi tudo e ainda tem espaço aqui, ó. Próxima caixinha nós temos, nada mais, nada menos, que L'Oreal. A L'Oreal me mandou uma caixa recheada de produtinhos, porque eu fechei um trabalho com eles, fechei um job com eles. E eles tinham que me mandar algumas coisas pra produzir esses conteúdos. Então, eles me mandaram uma caixa recheada de coisa. Então, a gente tem aqui os quatro, as quatro águas micelares. Águas micelares? Águas micelares? A gente tem as quatro. Então, temos essa aqui, efeito mate. E alurônico, e a gente tem as duas que eu já fiz no meu jobzinho, né? Que é a água micelar tradicionalzinha, que a gente sempre vê, e a bifásica. Todas elas são multifuncionais, então você consegue usar de vários jeitos. Eu mesma uso, assim, pra tudo. Temos aqui também, gelzinho de limpeza hidratante da linha Revitalift. Temos também o meu queridinho, gente, eu amo esse serum. E ele tem 1,5% de ácido alurônico. Reduz rugas e linhas de expressão. Ele tem uma sensação muito boa na pele, absorve super rápido, não fica pegajoso, não fica melequento. Muito bom pra pele oleosa, pra hidratar a pele oleosa. Temos também outro hidratante anti oleosidade, que tava louca pra testar. Porque ele é um gel creme preenchedor. Então, ele tem ácido alurônico e ácido salicílico, próprio pra peles oleosas. Tem um cheiro maravilhoso, e olha só, vocês conseguem ver? Ó, vou pegar aqui pra vocês verem. É um gel, mas ele é um creme, ó. Tá vendo? É um gel, mas é um gel mais densinho, sabe? Ele diz ser 8 horas anti oleosidade, então segura oleosidade por 8 horas. E ele reduz 33% oleosidade, também reduz poros, hidrata e reduz linhas de expressão. Textura ultra leve e desenvolvido pra peles oleosas. E por último, eles também me mandaram o protetor solar. Gente, esse aqui é outro, que eu estava doida pra testar. Mas vocês sabem que protetor solar não é uma coisa muito baratinha. Não dá pra você comprar todos os dias, sabe? Então você tem que dar uma segurada. Quando eu vi que eles tinham me mandado, eu queria muito, muito testar. Porque eu já vi muita gente falando desse protetorcinho. E olha só. Ele tem FPS 60, tem proteção UVA e UVB, mas não diz quanto de proteção UVB ele tem. Tá dizendo aqui que ele previne a falta de envelhecimento. Então linhas, muxas solares e rugas. Isso é normal de todo protetor solar. Ele diz ter muita alta resistência, acabamento invisível. Textura fluida ultra leve, rápida absorção. Toque limpo, sem resíduos brancos. Pra peles mistas a oleosas. Pra um protetor prometer tudo isso, é porque ele pede pra ser testado. Mas eu estou super animada pra testar esse. Tenho que agradecer muito, L'Oreal. Não consigo nem segurar. Mas muito, muito, muito obrigada. Eu vou testar tudo com muito carinho. E vou com certeza mostrar antes e depois. Porque vocês sabem que eu sou a rainha do antes e depois. Eu adoro um antes e depois. Então vou mostrar pra vocês tudo, tudo, tudo. E agora sim, chegou o momento da caixona. Vocês vão ter que segurar esse vídeo porque vai ficar grande. Tem muita coisa aqui. Então vamos começar sem enrolação. Primeira coisa, gente. Ganhei um Babyliss de Dona Juliette, cara. Da Mundial. A Juliette tem uma linha com a Mundial. E nós ganhamos lá o Babyliss. E sabe o que é legal? É que eu estava querendo comprar no Babyliss. Isso aqui caiu com uma luva. Gente, que coisa linda. Ele é rosa. Olha só que lindão rosa. E ele não é tão fino. Sabe que ele não é muito fino? Eu não queria um Babyliss tão fino, sabe? O cabo é bem grande. Eu gosto de cabos grandes. Porque aqui no meu quarto as tomadas não são muito legais. Estou deixando as bagunças tudo aqui. Parabéns, Juliette. Muito bom. Adorei. Próxima coisa. Nós temos aqui recebidos de Dona Abut... Eu não sei falar muito bem, gente. Abut Sato. Mas veio nessa sacolinha aqui. Olha que coisa linda. E são vários acessórios. Eu gosto de acessórios. Eu amo acessórios. Eu gosto de dourado. Eu amo dourado. E olha isso. Veio muita coisa dourada. Veio prata também. Mas veio muita coisa dourada. Ó, temos argolinha dourada. Acho que essa aqui não precisa provar. Mas olha só que linda. Olha só. Tem as ondinhas aqui. Ai, gente. Eu acho que isso aqui tem cara de ser uma pulseirinha, não? Será? Ou é uma tornozeleira? Não sei. Mas é tipo uma correntinha douradinha, ó. Esse aqui a minha mãe viu e ela amou. Porque a minha mãe gosta de usar coisas na praia. Acessórios na praia. E esse aqui, ele tem vários golfinhos. É um colar. Olha só. Tem vários golfinhos. Tá vendo? Ela amou. Ela falou pra usar na praia. Esse aqui é um colar também. Que tem um pingentinho com girassol. E atrás tá escrito plantar, florir e colher. Olha só. Plantar, florir e colher. Ai, achei muito lindo esse aqui. Quem vai gostar é minha irmã. Porque ela ama girassóis. Esse aqui é um colar de bolinhas. Uma corrente de bolinhas. Longo. Gente, isso aqui com um vestido perfeito igual a alto. Cheio de bolinhas, ó. Temos também mais argolinhas. Essa aqui eu acho que é dupla. Ó, é dupla, tá vendo? Então você coloca assim. E o último, eu acho que esse aqui... Ai, gente. Esse aqui é igual. Só que o outro é de 60cm. Esse aqui é de 50cm. Essa aqui é uma choker. Parece uma coleira, né? De pitbull. O outro também é nessa mesma pegada. Meio coleira de pitbull. Mas ele é mais fininho, tá vendo? Eu acho que é uma choker também. É uma choker também, ó. Olha só. Próxima. É esse kit da Reagilis. A gente teve uma palestra lá no evento com a Reagilis. Eu não conhecia a marca. E aí eles me deram um kit fortalecedor de açaí azul. Veio um shampoo e uma máscara. Ele promete devolver elasticidade, força e rejuvenescer os fios para todos os tipos de cabelo. Nossa. Muito bom. Muito bom. Olha só. Açaí azul. Tem um cheiro maravilhoso. E eu vou testar e com certeza conto pra vocês. Próximo foi recebido dessa marca chamada Maxline Profissional. Não sei se assim se pronuncia, mas eu acho que é. E aí eles me mandaram aqui o folhetinho com os dois que vieram. Então finalizador essencial e sérum essencial. Vou mostrar aqui pra vocês. Só o folhetinho. Vocês sabem que negócio é lindo? É maravilhoso. Eles tem a linha de cachos, a linha detox, de força e reconstrução, nutrição e reparação. Olha só que lindo. Vou usar ele no banho de amanhã já. E aí também me mandaram, olha só. O sérum, que é tipo um olhinho, olha. E eu achei a embalagem linda, mas depois que eu vi ali no folheto... Gente, ele é rosa. Olha só. É rosinha. Pode focar? Olha que lindo. Muito bom. Muito, muito bom o cheiro. Eu vou testar a duplique amanhã porque eu gosto de passar o finalizador com um olhinho junto. Ele é um olhinho bem fluido. Próximo foi da Make More. Não há representação maior da beleza do que o ato de ser quem você é. Então, temos aqui. Bruma Luz. Que coisa linda. Olha isso. Eu achei lindo. Olha. Pigmento e glitter constelação 3D. Gente, será que vai dar pra mostrar isso aqui? Não vai rolar. Calma, vou passar no dedo. Olha isso. Gente, a câmera não tá pegando o brilho disso aqui. Eu amei. E ele é um pote grande. Isso aqui deve render horrores. Dá pra colocar como iluminador. Eu já vi gente usando com batom. Já vi de tudo e fica lindo, lindo. Eu amei. Esse aqui é na cor. Deixa eu pegar a cor pra vocês, que é esse dourado. Maravilhoso. É na cor Atique. Atique. E temos também, por último, uma máscara pra cílias ultra black. Não borra e é resistente à água. Então, ele promete uma pigmentação ultra black, alongamento, volume. Não borra e é resistente à água. Testado dermatologicamente e oftalmologicamente. Muito, muito obrigada, Make More. Amei tudo, tudo, tudo. Vou testar com certeza. Ai, gente. A gente tem mais coisa da Make More. Ai, que burra. A gente tem mais coisa da Make More. Porque eu esqueci de falar pra vocês. Eu ganhei um sorteio. E lá, venham mais coisas na sacolinha do sorteio da marca. Então, ganhei mais uma Bruma Luz. Bronzer de Make More. Essa aqui eu já abri, já vi, já usei. É a Bruma Luz que tem glitter também, como essa aqui. Mas ela é maior. E os glitters são dourados. Olha só. Vou mostrar pra vocês os dois. Também tem depaterol. Não tem óleo. Ilumina hidrata, revigora. Tem ácido ascórbico estabilizado. E micropartículas de brilho. Isso aqui, pra quem tá na praia, passando o corpo com biquíni. Bronzer maravilhoso. E não danifica a sua pele, ok? E aí, tem também o Serum 100% M Esqualano. Ele tem sensação leve, toque seco, potencializador de colágeno. Esqualano e precursores hidratantes naturais de alta performance. Olha só. É 100% mesmo. Só tem isso. Isso aqui é ótimo pra usar antes da maquiagem. Ele vai hidratar. Que é uma beleza. Vocês sabem que hidratação antes da maquiagem é primordial. Tá? Primordial. Pra maquiagem ficar mais bonita. Pra fixar por mais tempo. E ele é super... Deixa eu mostrar. Olha só. E eu acho que ele não é oleosinho, sabe? Porque normalmente as pessoas aplicam óleo. Isso aqui, gente, eu amei. Amei. Vou testar. Olha só quem temos aqui. Dona Vult. E nós temos aqui pincel de linha Nina Secrets. Temos também hidratante em gel refrescante da Vult. Ele tem ácido hialurônico e esferas matificantes. Refresca pele, efeito mate. É um aí que tá competindo com essas linhas mais baratinhas. Temos também bastante coisas da Camila Louris. Então tem esse batomzinho marrom. Que eu amei a cor dele. Já abri também pra ver a cor. Olha só. Marronzinho. Tem também quarteto de sobrancelhas. Blushzinho. Eu achei tão engraçado esse blush. Porque ele é marronzinho, tão vendo? E ele tem os brilhinhos. Acho que não vai dar pra ver muito, né? E aí temos delineador líquido. Mas eles também me mandaram Outro delineador. Outra caneta delineadora. E uma caneta de sobrancelhas. Essa aqui é de sobrancelhas. Mas eles me mandaram dois delineadores. Agora eu vou abrir. Eu sei que esse aqui é preto, ó. Eu não vou abrir esse. Eu vou abrir o da Camila Louris. Porque ele tem a embalagem azul. E eu vi que lá tinham outras cores. Olha só. Eu não sei se ele é preto. Vamos ver. Ah não. Ele é azul mesmo. E é isso. Dona Vult arrasou. Muito obrigada. Gostei muito. Eu vou testar tudo. Próximo temos outra sacolinha. E essa aqui é desse grupo chamado Medium. Eu acho que vocês já ouviram falar. Então temos aqui, ó. Um creme. Esse aqui é sem perfume. Não tem perfume. E ele é um desodorante antitranspirante. Que temos o feminino perfumado. É esse rosinha, né? Claro. Gente, o perfume desse masculino. Eu queria que desse pra sentir o cheiro através do vídeo. Porque é muito bom. E aí tem também esse verdinho. Que ele é perfumado. Mas ele é unissex. Então pode ser usado por qualquer um. Então eles me deram os quatro. Tem também o Rolon. Então tem o Rolon aqui feminino, né? E tem também o sem perfume. Olha só. Rolonzinho. Vocês sabem que Rolon e em creme são os melhores veículos que vocês podem usar pra não escurecer a axila, tá? O sprayzinho ele pode escurecer. Porque ele causa micro lesões na pele. Então prefira o creminho ou o Rolon que é melhor. Aí eles me mandaram também outro. Só que esse aqui é em creminho em bisnaga. E também esse sabonete que eu achei muito legal. Ele é um sabonete líquido. Não tem perfume. Não tem corante. Ele tem glicerina e é contra o ressecamento. Achei bonito, ó. Temos aqui também Nick V. Que eles me mandaram esse travel size. E eu amo coisinhas travel size. Temos aqui condicionador. Olha que gracinha. É a linha de cabelo. E aí temos champuzinho. E isso aqui eu achei sensacional. É um óleozinho. Olha isso pra levar na bolsa. Isso aqui pra deixar no carro. É um serum com proteção térmica. Reparador. Tem 5 óleos. Silicone de alta performance. Gente, isso aqui pra deixar na bolsa. Ele tem 12ml. Então ele é pequeno. Mas ele é um tamanho perfeito. Que não vai acabar rápido, sabe? Se passa só um copizinho. Pra não pesar. Gente, eu amei isso aqui. Eu amei. Muito obrigada, Nick Vick. Eu amo kids travel size. Temos aqui caixinha de especialita. Essa caixinha é linda. Escrito Aprecie as pequenas coisas. E olha isso. Temos muitos esmaltes de glitters. Gente, calma. Vou tirar tudo pra mostrar. Ó, então eles me mandaram essas 6 cores. Todas de glitter. Então temos marronzinho, azul, cinza, verde, um roxinho. E um rosa. E esse aqui, com certeza, vai ser pro filme da Barbie. Próxima sacolinha. Temos aqui sales profissional. Já conhecia essa marca. E temos shampoo hidratante. Que tem colagem no macadâmia. E ácido lático. Eu gosto muito de ácido lático pro cabelo. E tem o condicionador da mesma linha. Olha só. E tem também a máscara, gente. Olha só. Da mesma linhazinha. E vamos ver o cheiro? Calma. Eu gosto de ver o cheiro de tudo. Hum! Tem um cheirinho de óleo. Eu acho que é mais o óleo de macadâmia, né? Mas é bem gostosinho. E deve ser super nutritivo. Isso aqui pro frizz faz maravilhas. Por último, gente. Esse aqui é o último. Temos recebidos de Dona Balne Cosméticos. Olha que linda a sacola. E veio essa necessarizinha. Com várias amostrinhas de bases. Eu vou com certeza usar porque eu quero saber o meu tonzinho. Veio também caneta delineadora. Temos também iluminador compacto. Olha que lindo. Meio douradinho. Esse é na cor 030. Tem também esse blush. Gente, blush também escuro. Igual o da Vult. E com glitterzinho. Estou louca pra testar. Vocês estão vendo como ele é cor? Quando eu como ele é escuro? Esse é na cor 060. E ele tem bastante glitter. Quero ver como ele fica. Veio também esse tônicozinho. Que é bem famoso lá no TikTok. Ele tem ácido lurônico e extrato de camomila. Então dá pra usar ali antes, durante e depois a maquiagem. Pra ajudar na fixação. E veio também um esmalte, gente. Eu não sabia que a Balne tinha esmaltes. Veio um vermelhão chamado Felipe, gente. O nome do meu cunhado. Então eu vou com certeza dar esse esmalte pra minha irmã. E ele é um vermelhão poderoso. A cara da minha irmã. Gente, falei que era o último, mas não era. Eu acabei de ver que temos uma caixona. Gente, pelo amor de Deus. Como é que eu pude esquecer isso aqui? Gente, Natura finalmente me notou. E eles me mandaram. Isso aqui não se chama Mimos. Isso aqui se chama presente de Natal. Gente, tem condições? Olha isso. Natura, eu te amo. Olha isso. Isso aqui é coisa de doido. Tem um... Ai, quando eu tô... Tem uma cartinha aqui. Olha isso. Eles me mandaram a linha inteira. E vocês sabem que essa linha é super hypada. Porque dizem ser parecido com... Acho que o da Carolina Herrera. Não tenho certeza. Mas é um perfume importado. Chiquérrimo. E olha isso. Eles me mandaram só a linha inteira. Então temos aqui. Sabonete em barra. Esse aqui é um creme ultra nutritivo. Então ele tem essa textura meio em mousse. E ele cai, tá? Ele desce. Olha só. Então pode ficar muito tempo com ele. Pra baixo. Gente, olha o perfume que subiu, cara. É surreal. Como são perfumadas as coisas na Natura. E é um perfume que fixa. E não sai, entendeu? Ele não sai. Ele ficou com você o dia inteiro. Carinha dele. É um rolonzinho. Então ele não escurece as axilas, ok? A gente tem aqui 400ml de creme nutritivo. Esse cheiro, ele é um cheiro... Não é muito doce. Não é muito enjoativo. Eu achei ele muito sensual. Então é pra aquele dia que você quer se sentir poderosa. Quer se sentir sensual. Vai sair com o boy. Essa linha aqui. Perfeita. Não tem erro. E aí você toma banho. Vai passar o olhinho. Que eu vou mostrar agora. Minton. Primeiro você passa o hidratante. Então passa esse aqui. Passa ele todo no corpo. Depois do banho. E aí depois você vem com o olhinho corporal. Pra hidratar mais a pele. E intensificar o perfume. Então deixa eu tirar daqui. Pera. E aí depois você vem com o olhinho. Esse aqui é um olhinho bifásico. Então ele tem duas fases. Vou mostrar pra vocês. Aqui ele tem duas fazinhas. Não sei se vai dar pra pegar. Mas eu acho que sim. Tá vendo? Tem essa fase. E depois essa fase. E aí gente eu juro. Depois dessas duas etapas. Vocês vão ficar muito perfumadas. E vai durar o resto do dia. Isso aqui tem um cheiro incrível. Gente. É muito, muito sensual. E te deixa hiper mega hidratada. Ele nutre a sua pele demais. Então quando sua pele estiver mais sequinha. E você quer ficar perfumada. Essa dupla. E aí pra intensificar o cheiro. Você vem com o que? O Body Splash. Gente. O trio apocalíptico. Sem brincadeira. É muito, muito gostoso. Mas esse foi oficialmente o último. E gente. Foi isso. Acabou por hoje. Acabou por esse mês. Eu recebi muita, muita, muita coisa. Também por conta do evento. Que eu fui. Então a gente recebeu muita coisa por lá. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Estamos rumo a 10k. Então pelo amor de Deus. Se inscreve. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.